Tudo isso ocorreu em apenas algumas semanas, incluindo a saída de um dos maiores ídolos do clube, Cássio, após grande pressão de seu concorrente para ser titular. O Corinthians viu a saída de... Cara, esse bagulho do Cássio foi doideira porque... Caralho, mano. Tipo assim, vocês que são corinthians, como é que vocês explicam essa... Não a saída do Cássio. Esse pause é absurdo. Não a saída do Cássio, mas ele ter saído para o Miguel ser titular, o que era até teoricamente natural, e o maluco ser vendido, tipo, uma semana depois. Talvez até menos. Cara, como é que explica isso? De verdade, estou perguntando de coração, mano. Caralho, mó doideira, filho. O plano para destruir o seu Corinthians? Existe um plano para destruir o seu Corinthians? É isso? Existe esse plano? Vamos descobrir o que está acontecendo com o seu Corinthians. No caixa. O Corinthians está sangrando financeiramente. Suposta lavagem de dinheiro. Uma das maiores dívidas do Brasil. E até mesmo permuta em troca de colchões. A situação do Corinthians é mais tensa do que se possa imaginar e pode piorar. Pois a polícia civil iniciou uma investigação após suspeita de desvio de dinheiro dentro do clube. Esses são apenas alguns dos muitos problemas graves que estão destruindo o Corinthians. E que irei mostrar a seguir. Nesse dia, Augusto Melo assumiu a presidência do Corinthians. Cinco dias depois, o clube anunciava o maior acordo de patrocínio máster da história do futebol brasileiro. Parecia que finalmente as coisas iam fluir bem para o Corinthians. No entanto, em menos de cinco meses, tudo desmoronou, mergulhando o clube em uma das maiores crises e polêmicas de sua história. Exatamente quatro meses após o acordo com a patrocinadora máster, começaram a surgir fortes indícios de corrupção envolvendo o contrato. Tudo começou quando o então diretor de futebol Rubão questionou Augusto Melo sobre a presença estranha de intermediários no acordo. O questionamento não foi bem aceito pelo presidente. Resultando em um desentendimento entre os dois. E esse foi um dos motivos que culminou na demissão de Rubão. Isso deu a entender que Rubão desconfiava de algo muito grave nos bastidores. Surpreendentemente, 18 dias depois, o jornalista Juca Kifuri fez uma denúncia gravíssima de corrupção, revelando a existência de laranjas na intermediação do acordo. Segundo ele, trata-se de um esquema de lavagem de dinheiro que precisa ser investigado pelo Ministério Público. O contrato do Corinthians com a Vaidbet inclui um intermediário que recebeu uma comissão de 7%, totalizando 25 milhões de reais, ou 700 mil reais por mês. Bom, intermediários são comuns nesse tipo de negócio. Mas a existência desse intermediário, Alex Cassundé, não foi divulgada ao público, o que gerou críticas sobre a transparência do clube. Cassundé é conhecido por ter trabalhado na campanha eleitoral de Augusto Melo, atual presidente do Corinthians. As transações financeiras revelam ainda mais detalhes suspeitos. Em 18 de março deste ano, a empresa Rede Social Media Design, pertencente a Alex Cassundé, recebeu um pagamento de 700 mil reais do Corinthians, seguido por outro pagamento de 700 mil reais três dias depois. No dia 25 de março, a Rede Social transferiu 580 mil para a Neoway Soluções, e no dia seguinte mais 462 mil para a mesma empresa. Ninguém no Corinthians, nem mesmo os jogadores, estão recebendo pagamentos com essa rapidez. Então, por que esses valores foram pagos tão apressadamente? A Neoway é registrada na Avenida Paulista. O mais surpreendente é que ninguém da empresa nunca foi visto no local, segundo a recepcionista do estabelecimento. Aí, você vai ver quem é o dono da Neoway e aparece o nome de uma mulher, Edna Oliveira. Dá-se o endereço de uma rua na Vila Olímpia. Ao se deslocar até o local, o prédio existe, a rua existe, o apartamento não. E nunca houve uma moradora no prédio com aquele nome. Vai-se atrás da dona Edna e descobre-se que ela é uma mulher muito pobre, que mora em uma casa sem reboque ou acabamento, sem eletricidade, em Peruíbe, São Paulo, vive de Auxílio Brasil e que não faz a menor ideia que o nome dela, que o RG dela, estejam sendo usados nesta Neoway, que recebeu dois pagamentos na casa dos 500 mil. Essa situação sugere o uso de Edna como laranja, alguém cujo nome e dados pessoais são usados sem seu conhecimento para fins fraudulentos. Além disso, os pagamentos de 700 mil foram realizados sem o conhecimento do diretor financeiro do Corinthians, Rosala Santoro, que estava viajando. Marcelo Mariano, diretor administrativo do clube, autorizou os pagamentos alegres que a rede social havia emitido notas fiscais e pagado impostos, levantando mais suspeitas. E ainda segundo o UOL, em meio a tudo isso, o presidente do Corinthians começa a construir cortinas de fumaça, falando sobre o patrocínio da Emirates, que vai mudar o nome do estádio. Tudo em meio a um possível esquema de lavagem de dinheiro. A informação é que a Vaidebete já havia mandado um e-mail alertando. Depois desse e-mail, o Augusto deu uma entrevista e disse que não estava preocupado com isso. Ele minimizou o assunto, mas a patrocinadora já tinha alertado que não estava feliz com essas notícias, com essas denúncias. Após o fim deste contrato, o Corinthians perderá mais de 300 milhões de reais nos próximos três anos. Como se não bastasse, o clube corre o risco de perder mais 11 milhões devido a Augusto Melo colocar em xeque a credibilidade da ISE, empresa de seguros que estampa a parte superior das costas do uniforme. A parceira ficou muito irritada com a fala do presidente e estuda encerrar o contrato. Isso não é uma novidade no Corinthians. Segundo o jornalista Alexandre, as últimas duas gestões do Corinthians também estão sendo investigadas pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de lavagem de dinheiro do clube. Caralho, tá nesse pique o Corinthians, João. Semanas após todos esses escândalos virem à tona, surgiu mais um. No dia 12 de junho, a KPMG abriu um processo contra o clube, alegando um calote de um milhão e meio de reais. O motivo? Em 2021, o Corinthians, sob a presidência de Duílio, contratou a consultoria KPMG para renegociar suas dívidas. E como não houve pagamento até a data estipulada, a companhia foi à justiça para receber os valores devidos. Tudo isso ocorreu em apenas algumas semanas, incluindo a saída de um dos maiores ídolos do clube, Cássio, após grande pressão de seu concorrente para ser titular. O Corinthians viu a saída de... Cara, esse bagulho do Cássio foi doideira porque... Caralho, mano. Tipo assim, vocês que são corinthianos, como é que vocês explicam essa... Não a saída do Cássio. Esse pause é absurdo. Não a saída do Cássio, mas ele ter saído para o Miguel ser titular, o que era até teoricamente natural, e o maluco ser vendido, tipo, uma semana depois. Talvez até menos. Cara, como é que explica isso? De verdade, tô perguntando de coração, mano. Caralho, mó doideira, filho. Caralho. Cássio como uma ótima oportunidade para dar mais minutagem a Carlos Miguel. No entanto, o grande problema é que, após a saída de Cássio, Carlos Miguel também vai deixar o clube após aceitar uma proposta do Nottingham Forest... Como é que explica essa porra, mano? ...de apenas 4 milhões de euros. Agora, o Corinthians ficará sem os dois goleiros. O Hugo Pepeca chegou. O teu maluco agora recente que pediu para sair do Corinthians e aí foi negado por causa do salário atrasado? Tô perguntando na moral, porque vocês sabem que eu não sou muito de sóccer. Caralho, mó parada, filho. Pior que o Hugo Pepeca é bom, mano. O Hugo Pepeca é bom. O problema dele é que, porra, ele não pode jogar em clube assim não, mano, porque, aparentemente, não sei se ele mudou, uma paradinha que a torcida, tá ligado? Ele se deixa entrar na mente facilmente, tá ligado? Ele tem essa parada com ele. Ele tem essa parada aí com ele, né? Ele é mente fraca. Tal meu timão, os salários na carteira estão atrasados em um mês e os direitos de imagem em dois meses. Dentro de campo, a situação também não é das melhores. O clube está à beira da zona de rebaixamento e não vem apresentando um bom futebol. O diretor financeiro do Corinthians afirmou que a equipe paulista não tem fluxo de caixa suficiente para arcar com seus pagamentos mensais e admitiu que, se a instituição fosse uma empresa, já teria falido. Ainda de acordo com Rosala, o timão precisa de, no mínimo, três gestões para acertar as contas do clube, que foram sucateadas nos últimos anos. Essa falta de dinheiro ficou evidente quando o Corinthians chegou a fechar uma permuta com uma empresa em troca de alguns colchões. Sim, parece mentira, mas não é. O Corinthians fez uma permuta com a Gazin, uma indústria de colchões. No acordo, o timão aceitou ceder espaço nas costas da camisa de treino da equipe profissional masculina, uma placa de publicidade no CT Joaquim Grava e um camarote com capacidade para 12 pessoas na Neoquímica Arena. Em troca, a Gazin não vai repassar nenhum dinheiro ao clube. A empresa vai fornecer ao timão 64 camas box e 64 colchões. Tudo para ser usado no hotel do CT. O total equivale a 104 mil reais em produtos. Que isso, é pouco, não é não? Ainda que fosse uma permutinha, mas é pouco. Que isso, 104 mil só por esse caralho, por um camarote, filho. A atenção é que o valor da permuta não chega a ser um quarto do que o clube cobra para que alguém utilize os camarotes do estádio. Pois é. ...avaliados em 420 mil reais por temporada. O Corinthians vive uma das piores crises financeiras de sua história. Segundo dados da diretoria do presidente Augusto Melo, o alvinegro deve estrondosos mais de um bilhão de reais, com destaque para os... Ah, isso aí é outra parada. Isso aí é outra coisa. ...só pela construção da Neoquímica Arena junto à Caixa Federal. A situação é tão tensa a ponto do Corinthians recorrer à vara de falências para pagar suas dívidas. Mas, enfim, agora eu quero saber a sua opinião. Qual seria a solução para o Corinthians se reerguer em meio a esse caos? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Aproveite também para deixar o seu like. E aí, qual seria a solução para o seu timão se reerguer? E aí, qual seria a solução para o seu like?